O único jeito de saber que a fruta era boa é comendo, ela só de ver já viu que era boa. E a terceira coisa espetacular, Eva só de olhar para a jaca descobriu que ela era muito apropriada para abrir a inteligência. Olha o que o encardido faz com a pessoa, olha o tanto que a pessoa é anta e não percebe. Por isso que eu digo que era jaca, qual outra fruta que caindo na cabeça de uma pessoa abriria a inteligência dela dessa forma? Só se fosse, primeiro reduziu, só viu aquela árvore, segundo deturpou, então viu que era boa, bonita, já achou que era excelente para comer, já descobriu todas as receitas possíveis para fazer doce que aquilo? E a utilidade, aquilo inclusive era diurético, aquilo é igual, o índio da Praça da Sé que vende aqueles remédios, cartilagem de tubarão. Gente, se aquilo lá fosse cartilagem de tubarão, fazia uns 8 milhões de anos que não tinha mais nenhum tubarão no mundo. Aquilo lá é pó de osso que é isso, pudresse, cozinha aquilo com a tripa do boi que quer conhecer, ele vende, a pessoa bebe aquilo, ah, é uma beleza. Como é que ela descobriu tudo isso? Como é que você só de olhar para o defeito? E aí o que acontece? Quando eu fixo o meu olhar no defeito da pessoa, o meu olhar se multiplica. Que coisa terrível. Eu vejo coisa que ninguém viu. Eu começo a enxergar aquela pessoa com uma amplidão de pecado. Porque a minha maldade está ampliando esse pecado. Aí eu jogo todas as minhas frustrações pessoais. Eu preciso jogar na pessoa. Eu preciso achar culpado para as minhas derrotas. E eu multiplico. Reduz. Deturpa. Viu que era agradável? Boa para comer. E para abrir a inteligência. Quer dizer, como é que eu fui burro antes que eu não via que essa pessoa não serve? Será que eu estava tapado que eu não enxergava? Quando descobre um defeito do marido. Pá. Eu não sei, pá. Esses vinte e tantos anos eu estava tapado, pá. Era um homem maravilhoso. Era um pai espetacular. Agora, pá, nós descobrimos que nós fomos fazer uma viagem. Sabe onde ele foi, pá? Ele foi numa zona, pá. A gente descobriu, pá. Meu marido não vale nada. Mas, peraí, minha filha. Está certo que ele fez uma coisa grave? Fez. Ele vai ter que se confessar. Vai ter que pedir perdão a você. Mas, uma escapada errada dele. Pesa tanto? Pesa mais de vinte anos que ele foi esse bom pai? Bom marido? Olha que você está olhando com os olhos da Eva. E quando se olha com esse olhar de Eva, você fixa, só vê o defeito. Não vê mais nenhuma árvore. Reduz os horizontes. Deturpa as imagens. Deturpa a realidade. Acha saída para tudo. E a terceira coisa imediata que Eva fez? Foi logo levar para o Adão. O encadido reduz, deturpa e reproduz. Grave essas três palavras. Primeira coisa que o encadido faz? Reduz. Eu só vejo o defeito. Eu só vejo aquela árvore. Segunda coisa, deturpa. E deturpa grande. Para Eva ver aquilo tudo só de olhar na fruta. Que conhecimento empírico é esse? Primeiro, reduz. Segundo, deturpa. Embaralha. Faz com que eu não enxergue direito. Faz com que eu veja homens que parecem árvores andando. E terceiro, reproduz. Primeiro, reduz. Segundo, deturpa. Terceiro, em qual estágio você se encontra, meu irmão e minha irmã?